Saiu a concorrência do concurso da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Números surpreendentes! Olá, concurseiro! Olá, concurseira! A Banca Indec divulgou o quantitativo de candidatos inscritos por cargo no concurso da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Deixe o like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho com as notificações, torne-se membro desse canal, porque além de você ficar por dentro, né? Você fica por dentro de tudo que acontece nos principais concursos na região Nordeste, também a gente vai sortear mensalmente um super livro, cursos, para você que é membro aqui do nosso canal. Então vamos lá! Concurso para a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, aquele concurso que ficou no limbo, né? Saiu no momento em que o concurso já estava ali se organizando, já boatão, tal. Mas é esse concurso que está ofertando vagas para analista de controle interno, duas vagas, uma vaga para arquivista, dez vagas para auxiliar administrativo, uma vaga para auxiliar de manutenção eletricista e encanador, quatro vagas para auxiliar de serviços gerais, uma vaga para contador, copeiro, garçom, cadastro de reserva, três vagas para guarda de patrimônio, três vagas para jardineiro, uma vaga para jornalista, cadastro de reserva para motorista, uma vaga para procurador legislativo, quatro vagas para recepcionista, quatro vagas para secretário ou secretária, duas vagas para técnico de som, uma vaga para técnico de informática, cadastro de reserva para técnico em mídias sociais, quatro vagas para técnico legislativo e telefonista, cadastro de reserva. Além dessas vagas que eu falei, mencionei, desse quanto ativo, também cadastro de reserva para todos os cargos. Vamos lá. Para o cargo de auxiliar de manutenção eletricista e encanador, 308 inscritos. Auxiliar de serviços gerais, 1.184. Jardineiro, 255. Jardineiro, no caso, Copério e Gassona, 255. Jardineiro, 194. Arquivista, 118. Auxiliar administrativo, 2.129. Guarda de patrimônio, 1.195. Motorista, 598. Recepcionista, 583. Secretário ou secretária, 509. Técnico de informática, 423. Técnico de som, 95. Inscritos. Técnico em mídias sociais, 69. Técnico legislativo, 1.603. Telefonista, 80. 576 inscritos para analista em controle interno. Contador, 35. Jornalista, 38. Procurador legislativo, 596. E aí, o total de 10.588. Confesso que o número me surpreendeu. Diante do cenário de transição, carência também. Os concurseiros também focados aí em Jaboatão, mas foi um número surpreendente. Então, as provas estão marcadas, confirmadas para próximo domingo. Próximo domingo, dia 15 de setembro. 15 de setembro, concurso que está ofertando 42 vagas imediatas, além cadastro de reserva. A prova objetiva, 15 de setembro, com duração de três horas. As provas objetivas serão constituídas de 40 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas. Nível fundamental, 10 questões de português, 5 de matemática, 10 de conhecimentos gerais, 15 de conhecimentos específicos. Níveis médio, técnico e superior. Língua portuguesa, 10. Matemática, 5. Conhecimentos gerais, 10. Conhecimentos em informática, 5. Conhecimentos específicos, 10. Na etapa da prova, o objetivo valendo de 0 a 100 pontos. E se você quer ficar bem preparado nessa reta final, eu montei um curso muito especial para todos os cargos do concurso da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Agostinho. É o chamado Revisaço. 400 questões. É uma banca que não disponibiliza todas as provas, mas eu consegui provas de português, provas de matemática. A nossa equipe gravou 200 questões. O professor Matheus Iata. O professor Matheus Iata gravou 100 questões de português. O professor Gerson gravou 100 questões de matemática. E eu vou gravar 200 questões de conhecimentos gerais. Uma revisão, atualidades, 2023, 2024 e história da geografia, porque tudo isso está sendo cobrado no Erital. E, além disso, vamos ter uma semana de lives aí, né? Para você se organizar, português, matemática e conhecimentos gerais. Então, está aqui, ó, Revisaço, carga máxima, 400 questões para você responder o perfil da Banco IDEC ou questão da própria banca. Todos os cargos, todos os cargos poderão ser contemplados aqui nesse curso. Está na descrição o link. Vamos para cima, tá, pessoal? Porque aqui você sabe, o Conselho Disciplinado será aprovado o concurso Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho.